Jairzinho no lugar de Rogério. Gerson, com muita raiva, fez 1x0 para o Brasil. Dario, o Dada Maravilha, fez o segundo. E novamente Dada, na falha de Raul, fez o terceiro. Lançamento é para Dario. Daí Raul não toca na bola e vai marcar. Pichotada de Raul. Pichotada de Raul. Podia ter cometido o Redstock ali na entrada da área. Mas Tostão estava fora do time e os mineiros não perdoavam o zagado. O gol mais comemorado do jogo foi o de Natal, o único da seleção mineira. Aí vai a cobrança. Laci, Natal, atira Natal e gol. Natal com 22. 23 minutos da etapa complementar. Diminuiu a contagem. 26 de abril. Mais um amistoso, agora contra a Bulgária, no Morumbi. A teimosia de zagá-lo continuava a mesma. Desta vez ele colocou o Tostão no time, mas deixou Pelé no banco. O ataque brasileiro começou com Jairzinho, Roberto Miranda, Tostão e Paulo Cerva. O Caju, por sinal, recebeu neste jogo a maior vaia de sua carreira. Já que a torcida paulista, implacável, exigia a presença de Rivellino na equipe. Como o jogo não saía do 0 a 0, o teimoso zagá-lo colocou Rivellino. Mas, Paz, no lugar de Clodoaldo. E quando colocou Pelé, é claro, tirou o Tostão. O resultado, 0 a 0. E vaias, muitas vaias. Em 29 de abril, no Maracanã, o Brasil fazia com a Áustria seu último amistoso antes do embarque para o México. Depois de conquistar a Copa, zagá-lo declararia que foi neste jogo que ele sentiu pela primeira vez a possibilidade de ganhar o Mundial. Por ironia, foi justamente nesta partida que ele cedeu as pressões e escalou Pelé e Tostão para jogarem juntos. E o Brasil ganhou por 1 a 0, com um gol de Rivellino, também fixado como titular. Já agora Rivellino vai buscar a canhota. De curva, é gol! É gol! Veja o Rivellino! Acabada a teimosia, o Brasil rumou para o México. E o resto da história todo mundo conhece.